Oi, gente. Tudo beleza com vocês? Eu tô aqui com a Sofia. Oi, oi, gente. E estamos de volta aqui com vídeos com a nossa voz, jogando. Sim. Que agora a gente só tá fazendo meme, aqueles vídeos curtos. É, e voltamos com o Puppet, né? Que foi tirado do ar e voltou. Sim, Puppet tinha saído do Roblox, mas agora voltou. E voltou diferente, já dá pra ver. É, então vamos começar a Melissa. Vamos, vamos dar play. Porque a gente ficou uma hora enrolando aqui. Nossa, a Melissa. Eita, mas o jogo já tá acabando, é 30 segundos. E a porta ainda não tá aberta. Não fizeram nada na porta ainda e o jogo já tá acabando. Nossa, eu esqueci como joga o cartel. Olha a Puppet colocando... Nossa, peraí, eu tô sozado. Nossa. Ai, a bicha tá aqui. Ah, tá nada. Ai, que medo de mim. Melissa, não usaram o cartel ainda. Não usaram nada, não fizeram nada. Aposto que eu vou dar de cara com a Puppet, que eu vou aguentar. Ih, o tempo acabou, não vai dar pra fazer mais nada. Minha mão já acabou. Agora eu vou achar a chave. Gente, como que eu tiro o negócio da minha mão? Ai, a bicha tá aqui. Tá aí com você. Game over. Ela é verde, credo. É isso aqui? Não. Ela é uma bruxa. Gente, eu gostava muito de usar isso aqui. Ela é esse Rony aí, ó. Eu lembro que eu usava essa bicha, essa biquinha aí. Ai, eu acho que não é ele. Ai, nossa, eu sempre tive medo desse ursinho. Ai, eu acho... Lembra que ele era um ursinho legal? O que aconteceu com ele? Sim. Quem é você? Eu não... Ou o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Tô tentando ser bilingue, mas não tá dando muito certo. Eu sou a Lessai Games. Qual é seu nome? Eu não posso contar? Gente. Entendo. Eu não posso ficar aqui por muito tempo. Tem que ir com a polícia? Tá, gente. Não tô tentando ser gringa, então deixa pra lá. Ai, ursinho até que é bonitinho, sim? Eu não sei, mas... Por que você não vai comigo? Eu preciso de ajuda. Help. Ele levou nós pra um lugar. Eu tô bem Nezuko, gente. Ai, que linda. Sou padrão. Tô bem Nezuko, porque... Não sei se vocês sabem, mas eu sou viciada em anime. Olha lá o meu nome, ele dry. Sou viciada. Ok. Ai, deu uma risadinha mó. Eita, a poupa de já tá nascendo. Que isso? Gente. Deu até medo. Vou pegar essa chave azul aqui. O meu tá no volume baixo. Eu achei uma chave azul. Agora, onde é que usa? Tem uma porta ali. Ai, poupa de... A poupa de já tá correndo atrás de alguém. Eu tô até vendo. Ai, Deus. E o Hello Moto ali está ali? Gente, o Hello Moto tocando. É o som do poupa. Né? Ai, a bicha tá aqui, gente. É uma galinha. Gente, mas onde é que usa? Morri. Morri, Melissa. A chave azul. Melissa! O que? O monstro tá aqui. Esse bicho velho aqui. Ai, essa aqui é a chave azul esconde. Melissa! Ai, ai. Ela tá comigo. Com você? Ela tá comigo. Eu tô ouvindo o barulho dela. Ai, que bom. A poupa. O que tem aqui dentro? Ai, chave amarela, Nina. Ai, ela tá aqui. Corre. Corre, cambada. Nossa, não abriram a porta ainda. Tô com medo de me encontrar com a poupa. Todo mundo foi pra perto da poupa, mano. Que dó. Ai, imagina eu subir aqui e dar de cara com ela. Ela tá aqui. Eu lembro uma vez. Ai, que susto. Nossa Senhora. Uma susta, sua tropa. Então. Eita, poupa. Sofia, socorro. Não, você tá com a chave azul ainda, Melissa? Pelo amor de Deus. Não, eu tô com a chave amarela. Mas aqui eu usei... Eu já usei a chave. Não usou nada, porque a porta azul ainda tá trancada. Se colocaram tábua... Não colocaram tábua. Quem que tá com a tábua, gente? Ai, abriram aqui embaixo. Deixa eu ver se já usaram aqui. Já usaram. A poupa deve tá aqui. A gente só precisa da tábua. Eita. Não, a poupa tá comigo. Você... Você tá quase perto de mim, Melissa. Não vem pra cá. Pode ficar aí, tá? Pois eu já estou indo. O menino tá com a chave azul escura. Tu tá aí no mesmo. O menino tá com a chave azul escura. A gente cura daí. A gente usa aqui. É. Deixa eu ver se... Vem, menino, Zabina. Você tá atrapalhando a gente. Eu falo mesmo. Eu tô tentando achar... É, a bateria. Gente, o menino não tá usando a chave. A gente só precisa dela pra pegar a tábua. Né? Da tábua. Nossa, onde que é mesmo aquela porta? Tu tá com que chave, Zabina? Não peguei nada, hein? Eu já usei uma chave azul. Gente, cadê o menino com a chave azul? Ele sumiu com a chave. Cadê? Eu preso a chave branca. É isso. Game over. Game over? Que susto, Melissa. Ai, tem uma casa que eu nem vi na casa. Tem uma casa que eu nem vi na casa. Não. Na cabeça da Sofia, isso faz sentido. Que eu não fui, né? Não vi, nem vi na casa. Ai, a topa de tá aqui. Óbvio. Gente, cadê o menino usando a chave azul? Eu tava com ele. Sai, corre. Você ainda tá com a chave? Melissa. Eu vou levá-la pra você. Não leva, não. Pelo amor de Deus. Tá acabando. Gente, tá... Tô com uma chave muito importante aqui. Gente, tá acabando. Ai, usaram. Melissa tá acabando. Ai, 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 ai. Ela tá atrás de mim. Ai, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, nada. Óbvio, ela tá atrás de mim. Sai fora. Ela tá bem ali na cabana. Ela tá aqui perto. Ela matou alguém já. Graças a... Não. Nossa, Puppet. Por que você vai logo atrás de mim? Ela demorou pra matar, né? Tchau, menino. É que bom. Ai, quando vê, tá os lobos aqui. Eu moro. Tem lobo? Sim, tinha uns lobos aqui. Você não lembra? Ô, menino. A serpensa da Casa Amarela. Gente, abre aqui. Me trancaram aqui dentro. Meu. Peguei. Ha, ha, ha. Melissa, me trancaram. Boa sorte. Ai, não. Nada declarado. Ai. Ô, menino. O que que é isso? Aposto que a Puppet vai vir aqui. Ai, Sofia, socorro. Ai, que susto. Melissa tá perto de mim. Ah, não. Não abrir a porta. Tchau, Puppet. Tchau, Puppet. Eu tô vazando. A porta. Ela tava atrás de mim. Onde que fica a porta rosa? Já usaram, Sofia. Ah, não. Já abriram? É mesmo, né? Pé, eu tô com a Puppet aqui. Eu não sei por onde que eu vou. Tu tá na casa. Ah, não. Nem vem, nem vem. Só porque eu ia pra casa. Eu vou lá usar a ferramenta. A menina tá com a arma. Ela vai atirar na Puppet. É aqui que usa a ferramenta, não é? Acho que... Não sei. Não, não é aqui. Mas aí já tava aberto. Quem que fechou? Eu não sei. Eu não lembro onde que usa a ferramenta. Ah, perdemos. Perdemos, Sofia. Ah, tá. Eu pensei que era... A bicha tá aqui. A bicha tá aqui. Aposto que ela vai me matar porque ela me viu com ela. Nossa, mas onde que usa a ferramenta que eu esqueci? Não era aqui em cima? Então, alguém tem a chave laranja, sabe? Por quê? Não abriram ainda a chave laranja? Não. Isso aqui tem que usar na porta, por acaso? Eu não tô... Cadê o menino com a chave azul escuro? Ele não usou ainda? Não. Já usaram o martelo? Já. E a chave verde? Já. Não? Não, a chave verde eu não vi, não. Mas eu nem sei onde que usa a chave verde. Pior que tem gente com a chave laranja, Melissa. Obrigada, menina. Só falta eu usar a ferramenta e nós foge. Não falta não. Tem aqui uns negócios pra ligar. Aqui, deixa eu ver se já tá aberto. Ué! Eu lembro que era por aqui que eu usava a ferramenta. Não, é por aí... Acho que é aqui. É aqui, Melissa. Aqui, ó. Não é? Não é. Repare o circuito. Será que fica aqui atrás? Gente, aonde que eu uso isso aqui? Alguém me ajuda? Nossa, não tinha uma porta aqui, não? Tem ainda. Ou já usaram? Eu acho que já usaram a viagem. Sério, eu não peguei nada ainda. Nada de bom. Agora eu só tô com a chave verde. Eu tô com uma ferramenta, mas eu não sei onde é que usa. Ah, e tem uma porta aqui, mó estranha. Ah, chave amarela. Só falta a chave laranja, eu acho. É. Acho que tem alguma coisa nela. A bateria, será? Eu não sei, deve ser. Já colocaram a tábua? Já, faz tempo. E o que que pegaram lá? Não sei. Você tá com a verde? Você já usou essa verde aí? Eu tô tentando achar. Onde que usa verde? Eu acho que a verde já usaram, era um armário. A única chave que precisa é a branca. Ah, é uma poupet ali na frente. Ai, que susto, Melissa. Fiz até uma ópera. Quase que a gente dá de cara. Corre, corre. Corre. Olha que chique. Que susto, eu pensei que era uma outra poupet. Uma poupet de coelha. Então, gente, acabou. Eu não sei mais o que que tem que fazer. A chave azul escuro, graças a Deus. Ai, quando eu vejo, eu vou usar. Aqui, nossa senhora. Deixou umas chaves aqui mais estranhas, mas já usou. A gente só precisa da laranja. Será que tem alguma coisa aqui embaixo com a chave verde? A azul já usaram não. Gente, o barco tá aberto já. Não, só precisa da chave branca. Deve tá na porta laranja, mas cadê a chave laranja? Achei a chave laranja, Deus. Nossa, Sofia. Vamos, Sofia. Vamos. Tô indo, tô indo. Pera aí que a poupet tá atrás de mim. Melissa! Nossa, que susto! Vem, Sofia, dá pra gente ir, eu acho. Nossa, corre e fica escondido. Corre e fica escondido. Eu vou esconder atrás dessas árvores aqui. Eu vou esconder aqui. Ai, quando me dá pra ela ver o nome. Ai, socorro, ela tá atrás de mim. Melissa, tenta distrair ela que eu vou abrir a chave laranja. Eu vou morrer? Ai, aqui, ó, menina, você distrai. Tchau. Ela tá aqui. A menina vai distrair a poupet, que eu tô vazando. Vai, Sofia, você já tá aí na chave laranja? Eu tô com a chave laranja, eu tô vindo aí. Corre, Sofia, tem que ser rápido, olha o tempo. O tempo vai acabar já. Cadê o código? Cadê a poupet? Precisa do código ainda. A poupet não tá aí na casa não, né? Não. Abri, 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 abri. Mas precisa do código, o código tava com alguém, eu não lembro o que é. Não tem nada aqui dentro, palhaçada. A gente só precisa do código. Agora a gente vai ter que procurar o código. Ai, gente. O código eu acho que tá nesse negócio aqui. Ah, não. Ficou um tempão procurando a chave laranja, achando que só faltava ela, mas faltava o código. O código não abre aqui não, ó, nesse negócio aqui? Não. Essa bateria. Enfim, gente, não conseguimos escapar não. O código sumiu. Não mesmo? O tempo tá acabando. Vai, menina! Corre, 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 corre. Aqui, menina, corre, corre. Vai, menina. Menina, você tá travando, menina. Vai, vai, vai. Pega, pega. Vamos, vamos, vamos. Corre, menina, falou. Vai, corre, corre. Corre. Não deu tempo. Vai, poupet. Passada. Corre, poupet. Corre, poupet. Vai pra nós, Melissa. Que que... Ai, que susto. Vai, menina, com outra chave. Menina, vai, menina. Não, menina. Menina. Nossa, eu morri. Escapei. Essa palhaçada, eu morri. Escapei. Eu morri. Não gostei, não. Não gostei.